Então todos passaram a noite acordados. E depois da meia-noite nós sabemos que imediatamente eles foram embora do Egito. Saíram de madrugada para ir embora, porque comeram a Páscoa apressadamente e saíram do Egito e foram embora. Então foi uma noite terrível para o Egito. Então o faraó e os egípcios sofrem e os israelitas comemorando. Saíram apressadamente, estavam livres, saíram alegres devido ao livramento do Senhor. É como se nós olharmos aí quando Jesus estava ali passando e havia um velório. Aquele povo que vinha no velório com aquela mãe que perdeu o filho, estavam chorando, estavam tristes. Jesus já vinha com os discípulos, todos alegres, felizes. Então isso significa exatamente isso aí. A morte e a tristeza para os ímpios, a alegria e a felicidade para os justos. Assim também vai acontecer ainda no mundo essa diferença muito grande. Os grandes sendo arrebatados, felizes, alegres, encontrando com o seu Senhor. E quem ficar na terra vai passar por uma grande tribulação, um grande sofrimento, uma grande angústia. Mas veja bem que Deus dá oportunidade a todos. Foi dada oportunidade a faraó, foi insistido. Houveram muitas, nove pragas antes dessa morte acontecer aí dos filhos mais velhos de cada casa. Deus fez de tudo que fosse possível fazer e preciso fazer para que faraó deixasse o povo sair do Egito. Mas ele não deixou. Então Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas também Deus se ira principalmente contra as injustiças cometidas contra o seu povo. E também, é claro, contra a idolatria, contra o pecado. Tópico 2 para Israel. Então era a saída, a passagem para a liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Para nos libertar do julgo do pecado e nos dar uma vida cristã abundante. João 10, 10. Enquanto havia choro nas casas egípcias, nas casas dos judeus havia alegria e esperança. O Egito, a escravidão e o faraó ficariam para trás. Os israelitas teriam sua própria terra e não seriam escravos de ninguém. Então é isso que aconteceu. Enquanto havia choro, angústia, tristeza, desespero na casa dos egípcios, na casa dos israelitas havia alegria, paz, esperança. Existia fé, existia aí um sentimento de união entre as famílias e entre todo o povo israelita, que agora sabia que as promessas de Deus de colocá-los na terra prometida eram a realidade. Porque eles estavam agora saindo do Egito. Estavam saindo e estavam pegando nas casas dos egípcios, passavam e pegavam as riquezas, o seu salário, porque trabalharam tanto tempo sem ganhar nada. Então tinham que pegar aí riquezas dos egípcios para que eles pudessem viver da sua terra e como livres, donos da terra e não mais como escravos. Assim também, Jesus veio à terra para morrer em nosso lugar. E com isso, com seu sacrifício, através desse sacrifício, nós então fomos libertos do pecado e recebemos vida eterna para morarmos eternamente com Deus. No tópico 3 aí, para nós. Então como pecadores também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus. Mas Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e com o seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Veja aí 1 Coríntios 5,7 Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. No Egito, um Cordeiro foi molado para cada família. Na cruz morreu o Filho de Deus pelo mundo inteiro. João 3,16 Então todos nós, como pecadores, estávamos destinados à ira de Deus. A ira de Deus derramada sobre nós. E cada um deveria morrer. E a morte era a morte de cruz. Era o lugar próprio para filhos desobedientes, para rebeldes, para pecadores. Então a ira de Deus deveria vir sobre nós. O que Deus fez então? Enviou o seu Filho. E a ira de Deus veio sobre o seu Filho, porque Ele pegou sobre Ele os nossos pecados, nossas enfermidades. Tudo que não prestava, Jesus pegou sobre Ele. E morreu a nossa morte. Morreu em nosso lugar. Então a ira de Deus foi aplacada. Veja bem que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Então nós passamos dessa vida de condenação para uma vida de santificação. O que significa? Fomos separados para Deus. Então lá no Egito, cada casa havia um cordeiro que deveria morrer por aquela família. E agora Cristo, que é a nossa Páscoa, fez o único sacrifício, o sacrifício perfeito, por todas as famílias da Terra. Por todas as pessoas da Terra. Então Ele é o cordeiro perfeito, é o cordeiro de Deus. E o seu sacrifício não foi um sacrifício de um animal, mas um sacrifício de um ser humano. Nasceu como homem na Terra. E é um sacrifício perfeito. Por que é perfeito? Porque o animal não escolhe se vai morrer ou não. Alguém pega e mata o animal. Já Jesus não. Ele decidiu. Ele tomou a decisão. Ele quis fazer isso. Então Ele se ofereceu. Por isso o sacrifício é perfeito. E é uma vida humana. Não é uma vida de um animal. E é um sacrifício que foi ofertado. E foi uma coisa feita voluntariamente. Não foi involuntário. Por isso, então o sacrifício é perfeito. O cordeiro era um animal que era escolhido, que não podia ter defeito. Tinha que ser branquinho, sem defeito. Jesus é o cordeiro de Deus perfeito. Nunca pecou. Não existia mancha. Ele foi examinado pelos sacerdotes, por Herodes, por Pilatos, pelo povo todo. Sabiam que Ele não tinha culpa nenhuma. Mas Ele morreu. Ele era perfeito. Era um sacrifício perfeito. Era um cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Parte 2. Os elementos da Páscoa. Então temos aí o pão. Temos as ervas amargosas. E temos aí o cordeiro. Então, em primeiro lugar, o pão deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Êxodo 12, 8, 11, 34 e 36. A saída do Egito deveria ser rápida. A falta de fermento também representa a purificação, a libertação do fermento do mundo. Então nós vamos falar agora sobre o pão. Um dos elementos que são empregados aí. Tanto na Páscoa, como na Ceia do Senhor. Então esse pão, que na língua hebraica é Lerém, é uma coisa interessante isso. Deus é um Deus detalhista. Veja bem. Jesus nasceu onde? Jesus nasceu na cidade de Belém. Ou seja, Bet Lerém. Bet é casa, Lerém, pão. Então, casa de pão. Casa de pão nós chamamos de padaria. Então veja bem. Jesus nasceu numa padaria. Então quando Jesus diz assim. Eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão que dá vida, que alimenta. O que ele está dizendo? Eu sou aquele que nasceu na padaria. Que nasce na padaria. É o pão. Então ali, Jesus está se revelando como o pão vindo do céu. O pão descido do céu. O Filho de Deus, que veio para nos dar alimento espiritual. Então veja só que coisa engraçada isso. Deus é muito detalhista. Fez com que o pão descido do céu, nascesse na padaria. Em Bet Lerém, em Belém. Então o pão lá na Páscoa não podia ter fermento. Porque não havia tempo para se preparar o pão. Esperá-lo crescer. Nós sabemos que o pão precisa passar a noite inteira, crescendo. Para depois, pela manhã, ele ser feito. Não havia tempo para isso. Eles teriam que sair apressadamente. E o fermento, como o próprio Jesus falou sobre isso. O fermento tem o significado do pecado. É uma coisa que é acrescentada a uma coisa natural. Para produzir um aumento. Ali um aumento de volume. Então veja só que esse aumento de volume aí é muitas vezes pecaminoso. É uma coisa que vem, que não é natural. Não é normal. Não é certa. Não é correta. Então por isso o fermento tem esse significado aí. Assim também acontece na igreja muitas vezes, né? A igreja quer inchar e acaba aceitando o fermento. E esse fermento é exatamente as heresias, as coisas erradas, os falsos ensinos que vêm para poder atrair pessoas. Então a falta de fermento também representa a purificação e a libertação do fermento do mundo. Em o Novo Testamento, vemos que Jesus utilizou o fermento para ilustrar o falso ensino dos fariseus. Mateus 16, 6, 11, 12, Lucas 12, 1, Marcos 8, 15. O pão também simbolizava a vida. Jesus se identificou aos seus discípulos como o pão da vida. João 6, 35. Toda vez que o pão é impartido na celebração da ceia do Senhor, traz à nossa memória o sacrifício vicar de Cristo, através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. Então nós lembramos aqui também de que o pão foi dado no deserto ao povo de Israel para alimento. Durante 40 anos ali, o pão desceu do céu e foi dado a eles para alimentação. chamava maná, o man aí. Então esse pão foi dado. Agora, eles abusaram desse pão. Eles disseram, não querem mais comer esse pão, esse pão desprezível. Então veja só, chegaram a desprezar o pão. Assim também como o Cristo. É o pão desci do céu, é o pão que dá vida. E quantas pessoas têm desprezado? E quantos dentro da própria igreja têm desprezado a palavra de Deus? Quantos na hora da pregação saem da igreja ou vão conversar, vão trocar aí SMS, né? Vão trocar aí mensagens através do WhatsApp e qualquer outra coisa. Ou saem para fora da igreja, ou vão para o banheiro, ou vão conversar. Desprezam a pregação do Evangelho, desprezam a palavra de Deus. Passam horas na internet, mas não leem a Bíblia. Quantos são professores até de escola bíblica dominical que nunca nem leram a Bíblia uma vez e querem ensinar a Bíblia? Então desprezam o pão desci do céu, desprezam a palavra de Deus. E tem um fato aí interessante, que aquele maná deveria ser recolhido, aí ele era triturado, moído, né? Depois que era para fazer um bolo, para depois comer. Assim como a palavra de Deus, é para ser lida. Você tem que meditar nessa palavra, estudar essa palavra, ver os textos, os contextos, né? Para que essa palavra desça ao nosso espírito. Primeiro vai passar pela alma. Muitas vezes você até decora, mas é preciso que ela chegue ao espírito para produzir vida. É como aquele boi, né? Que rumina. Ele come o capim ali, fica mastigando, mastigando, mastigando. Depois volta de novo para a boca dele, mastiga, mastiga, mastiga. Vai pegando todos os nutrientes. Isso é muito interessante. Então chama-se ruminar espiritualmente, que é ler a palavra de Deus, meditar essa palavra, estudar essa palavra, até que ela produza em nós o efeito de gerar vida. Então Jesus é o pão que desceu do céu. É o alimento de Deus para nós. E na ceia, ele tem aí o significado de nos lembrar do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E é através dessa lembrança, através da crença, da fé nisso, que nós podemos até na hora da ceia recebermos aí a cura física. Porque Jesus, ele apanhou, sofreu, morreu na cruz em nosso lugar, levando as nossas enfermidades, nossas doenças. Então, isso aí, se for crido, se for realmente absorvido como deve ser, traz o benefício da cura. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades.